Centenas de alunos adentraram o Instituto Federal de Mato Grosso, Campos com Fresa, desde as duas horas da manhã desta quinta-feira, dia 6 de outubro. O objetivo foi chamar a atenção do governo federal acerca das mudanças propostas, que segundo eles, irá prejudicar a instituição. Essa ocupação por parte dos alunos começou a partir das duas horas e trinta minutos da manhã. E nós vamos conversar agora com a representante dos alunos, Larissa. Ela vai explicar para a gente o motivo, o porquê dessa ocupação e o que vocês esperam neste momento seja feito. Bom, primeiramente a gente está fazendo essa ocupação porque a gente é contra as novas coisas que o governo quer implantar na educação, como a PEC 241, que ela implica o congelamento dos investimentos na educação por 20 anos e contra a medida provisória que o governo está querendo implantar no ensino médio, que eles tiram algumas matérias do ensino médio e também falam que professores não precisam ter formação para ensinar, apenas ter notório saber. E a gente é totalmente contra isso. E a gente espera com esse movimento que outros campos, eles também entrem nessa luta com a gente para mostrar para o governo que não é só a gente que não está feliz com isso, que tem muita gente que não está feliz e que não vai ficar assim. A gente pode perceber que alguns alunos também vão continuar, visto que esse movimento deve continuar até essa próxima sexta-feira, vão dormir aqui no campus também, né Larissa? Vai ter alunos dormindo aqui, a gente vai passar, vai ter alunos durante a noite toda aqui na porta para não deixar ninguém entrar, só estão entrando os alunos que estão fazendo parte do movimento e as mulheres responsáveis pelo restaurante. Somente, professor não entra, ninguém além entra, só a gente. E a gente deixou as salas liberadas para quem quiser passar a noite aqui e passar e vai amanhã até as quatro da tarde. Agora Larissa, em relação aos pais desses alunos, os alunos comunicaram eles também? Sim, a gente, nas reuniões que a gente fez, antes de fazer a ocupação, a gente deixou bem claro para os alunos para comunicar aos pais, para eles saberem o que está acontecendo e também a gente tentou deixar bem claro que a gente não está fazendo isso só por baderna, só para ficar sem aula, a gente está fazendo isso pelos nossos direitos, porque a gente tem uma voz e eles vão ouvir. Os alunos estão realizando este movimento reivindicando seus direitos e devem seguir até às 17 horas da próxima sexta-feira, dia 7. O diretor Rafael Lira chegou à instituição e se deparou com a ocupação, onde ninguém podia sair e não podia entrar também, nem mesmo os profissionais que trabalham no campus. Eu cheguei hoje para trabalhar, como todos os servidores, e a gente deparou com esse movimento paradista dos alunos. Daí nós tivemos uma reunião agora, montei uma comissão representante da instituição e representante dos alunos. Os representantes dos alunos foram nos explicar que eles estão manifestando, paralisando hoje e amanhã, contra as medidas provisórias do governo, a reforma do ensino médio e a PEC que congela os orçamentos para os próximos 20 anos da educação e, consequentemente, vai ter um impacto considerável nos institutos. Então, os alunos, assim como vários momentos nós, servidores, já fizemos momentos paradistas contra algumas medidas governamentais, agora eu fui surpreendido pelos nossos alunos fazer um movimento paradista contra essas ações governamentais. Ninguém sabia, os alunos se organizaram só eles, inclusive está tendo uma divergência entre os alunos, porque nossa instituição é muito plural, então nós temos alunos do superior, alunos do médio. Esse movimento, ele foi proposto pelos alunos do ensino médio e agora a gente está tentando explicar e tentar convergir para a melhor forma possível de encaminhar esse movimento, para que os pais tenham a segurança dos seus filhos e a gente também possa conseguir essa segurança enquanto instituição, sobretudo patrimonial. Continua, eu já fui informado que o movimento vai até amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, é um movimento paradista de dois dias contra essas medidas provisórias. Nós, enquanto instituição, vamos trabalhar para resguardar a segurança dos nossos alunos. Ouvirão, viviando em todas as raças, O fogo e a agotada o retrofimente, E o sol da liberdade vai aos homens, E o sol da matéria é existante. Se o melhor, deixar embora da vida, Conseguir o sol que está com o nosso sol, Vem o seu, a liberdade, Desafio nosso peito à própria morte. O Padre Amado, que o Mário só me salve, Brasil, João, e Deus, o Mário, o Filho, que o amor e a esperança merece. Seu tempo o bom do céu, que o Jardim, Pai, Mário, e o Mário, 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 o Mário.